Revolução no Corinthians. 20 jogadores podem dizer adeus sob o comando de Mano Menezes. Olá torcedores do Corinthians. Bem-vindos ao nosso canal de notícias urgentes. Estamos aqui para mantê-los atualizados com todas as novidades e informações exclusivas sobre o nosso time do coração. Hoje temos notícias extremamente importantes para compartilhar com vocês. Fiquem unidos para saber tudo em primeira mão. Mas antes de mergulharmos nas últimas notícias, queremos convidá-los a se inscreverem em nosso canal. Não perca nenhuma informação crucial do Corinthians. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para receber notificações sempre que postarmos uma nova atualização. Fazendo isso, você estará sempre à frente de todos os outros torcedores e não perderá nada. Juntos, vamos apoiar o Corinthians em todas as mudanças que estão por vir. É isso mesmo você não ouviu errado. 20 jogadores podem deixar o Corinthians no comando do técnico Mano Menezes. Com a derrota do Corinthians para o Fortaleza por 2 a 0 na terça-feira, na Arena Castelão e consequente eliminação da Copa Sul-Americana, o time agora precisa se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro e ao mesmo tempo, começar a planejar a temporada de 2024. Foi apurado que a lista de dispensas elaborada pelo técnico Mano Menezes pode envolver até 20 jogadores. O treinador, inclusive, pode solicitar à diretoria que negocie com jogadores cujos contratos não se encerram em dezembro deste ano. Entre os atletas cujos contratos terminam no final do ano, o meia Renato Augusto parece ser um dos poucos que receberá avaliação de Mano Menezes até dezembro. Mais nomes estão relacionados. Além de Renato Augusto, o restante dos jogadores não devem ter seus contratos renovados, incluindo nomes como Gil, Fábio Santos, que considera a possibilidade de se aposentar ao final da temporada, Juliano, Cantilo, Maicon, Paulinho, Bruno Mendes e Juan Oliveira. Fagner e Romero, que têm contratos até o final de 2024, também podem estar na lista de jogadores que Mano Menezes não pretende contar no próximo ano. Rafael Ramos, cujo contrato expira no meio de 2024, e Matheus Bidu, que terá seu vínculo encerrado no final de 2025, também não devem permanecer no clube. Além disso, uma lista de jovens jogadores deve completar o número de 20 atletas que não estão nos planos, incluindo nomes como Matheus Araújo, Rony, Léo Mana, Felipe Augusto, entre outros. Nesse caso, a ideia é negociá-los para que possam buscar oportunidades em outros clubes, Hoje encerramos mais um capítulo de notícias, vou ficando por aqui e volto a qualquer momento com novas atualizações sobre o Corinthians e sua jornada na próxima temporada. Agradecemos a todos os nossos inscritos e seguidores que fazem parte da nossa família Notícias Urgente do Corinthians. Sem vocês, nada disso seria possível.